No trocando em miúdos, contraponto, um tema com dois pontos de vista, com a mediação de Márcio Alvarenga. Neste sábado, 11 da manhã, no trocando em miúdos, contraponto, um tema, o recado das Urdas. Dois pontos de vista do candidato do PCdoB à Prefeitura de Uberlândia, professor Edilson Gracioli. Essas eleições municipais transcorreram num quadro muito atípico. A pandemia, o medo das mudanças. Em praticamente os grandes municípios todos, a tendência foi de reeleição de quem disputava essa condição. Uberlândia não foi diferente. E do candidato a prefeito de Uberlândia pelo PDT, Adriano Zago. Mas esse é o resultado e nós respeitamos, desejamos sucesso para o prefeito eleito e que ele possa, de fato, olhar para a cidade e principalmente para as pessoas que mais precisam, que era o nosso propósito. Sábado, 11 da manhã, contraponto, dentro do trocando em miúdos. Até lá.